Simbora! Carnaval chegando e até lá muito Globo Esporte. O Campeonato Baiano tem um novo líder. É o Bahia que venceu o Barcelona de Ilhéus. Terceira vitória seguida do time principal. 100% de aproveitamento e líder do Campeonato Baiano. Essa é a campanha do Bahia na competição, depois que começou a jogar com o time principal. A terceira vítima foi o Barcelona de Ilhéus, na Arena Futebol. A gente está feliz. Cada dia que tiver a oportunidade, a gente tem que dar o nosso melhor para garantir a nossa vaga. Foi um jogo muito difícil. Acho que todos os três jogos, esse foi o jogo mais difícil. A gente pegou um adversário que tem muita qualidade, deu para ver a diferença dos outros jogos. E o início da partida foi difícil mesmo. O Barcelona de Ilhéus se sentiu em casa. Nesse lance, Adriel precisou se esforçar para evitar o primeiro gol do jogo. Mas não demorou e o Bahia começou a mostrar quem mandava. Cauli aproveitou o cruzamento e colocou o goleiro Thiago Passos para trabalhar. Cauli de novo. Sozinho na grande área, mas na hora do chute. Fez isso aí. Gilberto apareceu na área e também teve a chance de abrir o placar. Mas a cabeçada explodiu na trave. O Barcelona de Ilhéus sofriu. Everton Ribeiro achou Cauli livre. O camisa 8 invadiu a área e tocou para Tassiano finalizar. A zaga tirou a bola que tinha o endereço certo. Mais feliz de sair com o triunfo. Foi um jogo difícil ali. A gente fez o primeiro tempo bom, mas não conseguimos abrir o placar. A equipe deles tem um conceito, tem bons jogadores que também complicou um pouco o nosso jogo, mas no final a gente conseguiu sair com o triunfo. Segundo tempo começou e o Bahia não dava chances para o Barcelona respirar. Iago Felipe de fora assustou o Thiago Passos. Foi só o ensaio para o que viria logo depois. De tanto insistir, o Bahia chegou lá. Cruzamento de Everaldo e Everton Ribeiro foi lá em cima para meter a cabeça na bola. Ela ainda bateu na trave antes de entrar. O Bahia fez mais um e matou o jogo. Dessa vez Rafael Ratão partiu pela direita, bateu na saída de Thiago Passos e fechou o placar. É um triunfo muito importante para a nossa sequência no nosso trabalho, para a gente pegar ritmo de jogo. Eu estou muito feliz pelo primeiro gol. Espero que seja o primeiro de muitos que eu posso seguir trabalhando para buscar mais gols pelo Bahia. Então às vezes não importa muito a divisão. O que importa muito é o que as pessoas produzem dentro de campo e eles produziram um bom futebol. Disparado o jogo mais difícil que nós tivemos, que nós tivemos que mais fisicamente nos desgastar para poder vencer o jogo. Com tranquilidade, na tabela do campeonato baiano, agora o Bahia vai virar a chave. Domingo tem estreia pela Copa do Nordeste em um clássico nordestino. O Bahia encara o esporte aqui mesmo na Arena Fontenova. Agora é um grande desafio para a gente. Temos que dar a resposta e Deus quiser sair daqui com um grande triunfo no domingo, começar bem a Copa do Nordeste, mas respeitando a equipe adversária, sabendo que é um confronto difícil. Mas estamos na nossa casa, somos mandantes do jogo, então temos que nos impor para tentar conseguir o resultado positivo. Tem estreia do Bahia na Copa do Nordeste, clássico contra o esporte. A procura de ingressos está grande. Gabriele Gomes explica tudo. Boa tarde, Danilo. Boa tarde a você acompanhando aqui a gente no Globo Esporte. No domingo, o Bahia faz a sua estreia pela Copa do Nordeste contra o esporte aqui na Arena Fontenova. E a venda dos ingressos já começou. Mas calma que hoje ela é apenas dedicada aos sócios. Somente amanhã que as bilheterias vão ser abertas para o público em geral. Hoje o Bahia anunciou que mais de 38 mil torcedores já estão garantidos na partida. Expectativa de casa cheia. E quem falou sobre esse clássico foi o técnico Rogério Senne, logo após o jogo contra o Barcelona de Ilhéus. Eu acho que é um clássico extremamente tradicional no Nordeste. É o jogo dentro da nossa casa e nós não podemos tirar o fato de que nós temos que ser protagonista do jogo. Temos que tentar ter o controle do jogo como a gente teve nos três jogos. Nesses três jogos, sabendo que é um adversário muito mais tradicional, de renome no Nordeste. E uma novidade. Por causa de uma punição imposta pelo STJD, o esporte não vai ter sua torcida na Fonte Nova. Por isso, o Bahia resolveu liberar o setor visitante para ter mais torcedor tricolor. Promessa de jogão, hein, Danilo? Primeiro clássico regional da temporada. Volto com você. Com certeza, Gabi. Tanto que a procura de ingressos já está grande. Bora voltar a falar de campeonato baiano. Está aqui a classificação para todo mundo conferir. Os quatro times que jogaram ontem estão no G4. O Bahia agora em primeiro. Vitória na segunda posição. GQ é em terceiro. Barcelona em quarto. Só que ainda tem mais três jogos para complementar essa quinta rodada do Campeonato Baiano. Jacu e Pense, Bahia de Feira hoje. Juazeirense e Itabuna também hoje. E no sábado, Atlético de Alagoinhas e Jacobina. E no sábado. E no sábado. Tchau, tchau.